Como que foi hoje pra vocês voltar ao Lupa Luna, né? Depois, a última vez tinha sido em 2009. Como é que foi voltar hoje? Foi uma delícia, cara. Tava muito nervosa, mas o público ajudou pra caramba. Crioulo desejando um bom show pra gente também. Foi um incentivo bem legal. Tava demais. Tava demais. Qual que é o próximo projeto aí da banda de vocês? A gente hoje aqui tocou pela primeira vez uma música nova, que vai ser o primeiro single do nosso próximo trabalho. Que vai ser, ainda esse semestre, a gente vai estar jogando na rede e tocando nas melhores rádios, mundo livre, e é nóis. Tá, agora a banda tá em São Paulo, né? Tá. Vocês sentem falta aqui da cidade de Curitiba? A gente sempre tá aqui, a gente sempre volta. Depois que a gente foi pra São Paulo, começou a surgir bastante trabalho no Paraná, sabe? Em Santa Catarina também. Então, uma vez por mês, a gente tá aqui. Tem saudades porque aqui é bem mais fácil as coisas e a gente tá acostumado. Mas lá é um desafio bem bacana também pra gente.